Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Agradecemos a sua audiência. Vamos falar do belo estado de Mato Grosso do Sul, município de Coxim, ao norte do estado. Área total, 300 hectares, uma fazenda de dupla aptidão, com excelente área para plantio em lavoura, alcançando 200 hectares de plantio. Área com 80% de abertura, porém precisando de limpeza em algumas partes. Altitude, 238 metros, uma topografia plana e levemente ondulada. Teor de argila, de 18 a 25%. Tipo de solo, terra vermelha, argilo arenosa. Índice pluviométrico de 1.500 milímetros a 1.700 milímetros por ano. Recursos hídricos, nascentes e 3 represas. Logística, A6KM do asfalto. Benfeitorias, casa-sede, casa de funcionário, curral, poço artesiano e barracão. Documentação totalmente regularizada. Preço por hectare, 35 mil reais. Preço total, 10 bilhões e 500 mil reais. Condições de pagamento, 50% de entrada e o saldo a combinar comprador e vendedor. Luiz Pereira, aqui sempre tem bom negócio. Nossa imobiliária cresce a todo dia, graças aos nossos companheiros e parceiros. Atuamos no Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará e Maranhão. Temos centenas de imóveis à sua disposição. Trabalhamos exclusivamente com compradores e vendedores. Se você tem uma fazenda para vender ou comprar, fale com o nosso time através desses números aqui. Nós estamos prontos para lhe atender. Mato Grosso do Sul.